Salve galera, tô aqui pra mais um videozinho nessa delícia de canal, finalmente né, demorou um pouco, mas tô de volta E galera, hoje eu quero fazer um videozinho simples aqui, vai ser um videozinho curto Falar dessa belezinha aqui, beleza? Então vai ser um papinho rápido aqui Eu adquiri essas duas fontes aqui, beleza? Essa fontezinha aqui é o plugzinho normal, qualquer máquina aí, normal, beleza? E essa aqui é da máquina Aurora, não sei nem como é o nome dessa entrada aqui, pra falar a verdade Mas eu adquiri essas duas fontes e aqui eu vou falar pra vocês o que eu achei delas, beleza? Por que que eu comprei duas com entradas diferentes? Porque eu tenho máquinas com entradas diferentes, eu tenho a Aurora Que é a entrada aqui, parece aqueles carregadores da Nokia antigos E a Electropop Driller, entradazinha normal mesmo Então o que que acontece? Eu trabalho com duas máquinas diferentes Às vezes uso a Driller e a Pen da Aurora Às vezes uso a Electropop no lugar da Driller, quando eu quero usar a agulha de ácido, beleza? E qual a diferença de uma pra outra? E galera, como vocês veem, minha Pen e minha Driller estão encapada Eu gosto pra não arranhar, não quebrar, não desmantelar, não acontecer nada demais Por que que eu não faço isso com a Pop? Porque a Pop eu uso elástico, beleza? E o elástico da Pop, ele fica aqui nessa paradinha aqui, ó Então ela tem uma salienciazinha aqui, beleza? Onde a gente bota o elástico E quando você passa a bandagem nela, ela fecha tudo Então eu prefiro não usar nela, beleza? Mas eu tomo os devidos cuidados aí Pra não ter infecção de nada E vamos falar da fonte Que foi o que eu vim aqui pra fazer, não foi? Vou ligar aqui pra vocês verem a interface dela Bem simples, simples mesmo Você encaixa aqui Liga na hora Tem nada demais Beleza? A outra aqui, mesma coisa Vou ligar antes aqui Essa aqui ainda é mais simples a interface Só em vermelho Caixa aqui e vou Tem nada demais Desliga no menos Segura e desliga Liga no mais Aperta e liga Pera aí Aperta e liga, beleza? Você quer saber se vale a pena? Essa máquina aqui eu comprei na Shopee por R$110,00 Uma coisa assim Essa aqui eu não lembro A fonte Essa fonte eu comprei na Shopee por R$110,00 Essa aqui eu não lembro, beleza? Mas foi mais ou menos o mesmo preço Qual a diferença de uma pra outra? Primeiro, tamanho, né? Óbvio Essa aqui é um pouco maior Mas também ela encaixa melhor Em máquinas que não são pênis, entendeu? Ela encaixa melhor Fica aqui pra dentro um pouco Então Ela é mais de boa de trabalhar Já essa aqui Ela fica toda pra fora Então eu acho meio chato Que vergonha No vídeo, velho No vídeo Você viu Na pen Vou fazer na pen Na pen ela é de boa Porque é pequena E trabalha assim, beleza? Só que se a máquina For tipo A A A driller aqui Ou a pop Assim Não for reta Ela não vai ser boa De trabalhar Porque isso aqui Vai muito pra fora Beleza? Então minha dica é essa Se você tem uma máquina Nesse modelo Compra essa Se você tem uma pen Você pode comprar essa ou essa Essa também fica boa na pen Então Na pen Não muda muita coisa não Minha mão Zona Aparecendo aí no meio Atrapalhando tudo Mas vamos continuar aqui Galera Tem uma pequena diferença Entre essa e essa Nas formas de usar De ligar Essa aqui você liga Tá ligada Você encaixa na máquina Pronto Aqui você aperta No botãozinho de desligar Só aperta Ela pausa Você aperta de novo Ela volta Entendeu? Ela liga de novo Já no cabo dessa aqui Ela tem um lado ruim Não tem como pausar Você liga Se você quiser parar Bota ela em cima da bancada Pra usar outra máquina Você vai ter que desligar Não tem como pausar não Já tentei apertar Os dois botões de uma vez Não vai Não pausa E um aumenta E o outro abaixa Então não pausa Pra parar ela Tem que desligar Beleza? Então esse é um ponto ruim Dessa fonte Não é uma coisona Não é uma coisona Que prejudique muito Beleza? Mas é um pontinho A se considerar Entendeu? E essa aqui Não é Essa aqui Pausa e despausa De boa Toda hora você quiser Beleza? Sobre durabilidade Vamos falar Sobre durabilidade Essa aqui Eu fiz uma tatuagem De quase seis horas Só com ela Usando a Driller Fiz uma tatuagem De quase seis horas Usando a Driller Só com ela Beleza? Essa aqui Ela durou um pouco menos Pura O meu jeito de usar Pela voltagem Que eu uso A máquina Que é a Pen Ela demorou um pouco menos Eu fiz um trampo De quatro horas E ela já estava Descarregando Beleza? Mas isso não quer dizer Que se você comprar Vai ser do mesmo jeito É produto da China Então provavelmente Vai vir uma durabilidade Diferente Depende do seu jeito De usar Da sua máquina Da sua voltagem Então depende De muita coisa Beleza? Então Sobre isso Vamos falar O que aqui agora? Carregador Carregador normalzinho Beleza? USB-C normal Nada demais Carrega rápido De boa Se não tinha Carrega bem rápido E velho Não tem muito mais O que falar não Por que que eu uso Duas pontas? Porque eu uso Máquinas diferentes Beleza? Na mesma tatuagem Driller E Pen Ou Electropop Beleza? Ah, mas o tatuador Fulano falou Que tem que trabalhar Com a máquina só Porque assim Você vai melhorar Vai desenvolver mais Eu não Eu trabalho Do jeito que eu quiser E der vontade Beleza? Eu gosto de testar As coisas Eu gosto de testar As coisas E eu vou evoluindo assim Ao meu jeito Vou testando Se um dia Me der vontade De parar E usar só uma Assim eu faço Beleza? Mas por enquanto Eu vou testando Galera Esse foi o vídeo Um videozinho simples Um papozinho simples Beleza? Mais descontraído aqui E até o próximo vídeo Valeu Se curtiu Deixa o like aí Valeu? Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau